E começamos a edição de hoje, pelo menos com uma boa notícia na área da economia. É que a intenção de consumo das famílias em Cuiabá apresentou o melhor desempenho do ano. Desde 2015, de acordo com a Federação do Comércio de Mato Grosso, o cenário econômico otimista tem contribuído com este resultado. Por outro lado, sempre tem quem discorde. A melhora da economia brasileira no último trimestre do ano passado segue o ritmo gradual no início de 2020. Mas a expectativa de superar de vez a recessão ainda é tímida. No entanto, o movimento no comércio, pelo menos em números, é satisfatório. Porém, a realidade para quem compra é um pouco diferente. Está vindo muito para a compra. Não que a renda tenha melhorado, porque este mês agora vem com aumento. Mas de melhorar, não melhorou não. Aumentar a venda não aumentou não. Trabalho no comércio, eu sei como que está. Está parado. Muito parado. O dinheiro está muito pouco, não está rendendo não. Ainda não está conseguindo sobrar para uma comprinha, um presentinho para alguém? Não. O meu moleque fez o aniversário dia 11 e eu faço mais a pena do bolo. Está difícil a situação? Não está fácil, não. Para este vendedor, o movimento está longe de ser o ideal. Eu acho que os gastos que teve no final do ano, né? Aí, apesar de ter gastado muito na dona, aí deu uma queda para todo mundo, né? A área está economizando um pouco? Economizando bastante. Apesar das opiniões contrárias, muitas pessoas vêm às lojas e saem de sacola cheia. Pelo menos é que aponta a pesquisa de intenção do consumo das famílias, que teve o melhor índice do mês de janeiro desde 2015. O acréscimo foi de 7,3% se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo a Fecomércio, um dos principais motivos é o aumento do crédito pessoal da população. Um dos fatores importantes nessa pesquisa, que teve um resultado mais positivo, foi com relação à volta do consumidor à procura do crédito. Tivemos aí um aumento de 16,1% comparado com janeiro do ano passado. Então, isso vem demonstrando que o consumidor está aprendendo a organizar as suas finanças e isso é muito bom para o nosso varejo. Na pesquisa, Cuiabá registrou 73 pontos. Abaixo da margem de satisfação, 500 famílias foram entrevistadas. 26,9% informaram que estão indo mais às compras no primeiro mês de 2020. Já 53,9% alegam comprar menos e 19% mantém a mesma frequência. Outro aspecto importante da pesquisa foi a renda atual. O índice saltou de 94,2 pontos em janeiro de 2019 para 103,6 em janeiro deste ano. Aumento de 9,9%. Reflexo positivo da economia. É uma pesquisa realmente bastante contundente que mostra toda uma perspectiva que nós teremos o ano de 2020 uma economia muito melhor. Nós entendemos que o resultado de todo esse otimismo do consumidor seja exatamente do primeiro ano do governo federal ter consolidado algumas ações, por exemplo, como a reforma da Previdência e a própria liberação do parte do FGTS. Isso fez com que a economia crescesse um pouco mais em dezembro e está refletindo agora no meio de janeiro, o que é bastante positivo para o varejo, principalmente o varejo de Cuiabá.